A manha pode ser também a minha, tá entendendo? Porque eu sou do comando também. Pode ser a mãe de qualquer um que seja fechado, meu querido. Aí é o seguinte... Todo bandido do comando vermelho, quando vai pro cemitério, tá entendendo? A gente tá... A gente dispara, não tem? Essas filmagens aí, ó, vocês têm que apagar essa daí de vocês aí. Pode pagar, ele vai ficar só o meu aqui, tá entendendo? Porque se eu ver rolando aí... Aqui gravou o do velário pode, só não que vai ser agora, entendeu? Tá entendendo? Aí é uma homenagem aí que eu vou mandar lá pra Belém, tá? E cadáver, irmão Vela, tá irmão? Aí a pistola que ele tava, eu tô com ela aqui, entendeu? Eu pedi pra vocês, vocês pediram pra mim, eu vou fazer, tá? Ai, meu Deus do céu... Ai, não, não, Marcos... Ai, meu Deus do céu... Tá vendo? Tá vendo? Vamos dar sua moda, moda? Aí para no canto, tá vendo? Ah, não presta a pistola, não importa. Tá vendo? Isso aqui é um léper da mole. Tá vendo? Isso aqui é um léper da mole. Tá vendo aí? Essa aqui é a visão, né? Dê, deixa, deixa... Deixa, meia pica! E aí